Salve salve investidores, vou comentar com vocês as ações que mais tiveram compra do índice Bovespa e do índice Small Caps. Começando pelo índice Bovespa, destaque para as ações da Petrobras, Petra 4, seguido de Itube 4, BBDC 4, CCRO3, EQTL 3, Petra 3, CSNA 3, Cogna 3, Vale 3 e EMBR 3. Dentre as Small Caps, destaque para GFSA 3, seguido de PTBL 3, Cogna 3, EMBR 3, POMO 4, GOL 4, BPAN 4, JHSF 3, ECOR 3 e PRIO 3. Bom pessoal, essas são as ações que mais tiveram compra do índice Bovespa e do índice Small Caps. Termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos.